Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Hoje eu quero conversar, mais uma vez, sobre o tema de viajar sozinha. É um tema que eu gosto muito de falar, assim, eu posso perder horas falando sobre esse tema, né? Perder não, né? Investir horas falando sobre esse tema. Porque eu tava, né, desenhando, assim, o plano pro Vida Mochileira, né? O que eu quero pro Vida Mochileira. E uma coisa que eu percebi é que eu amo conversar com mulheres. Eu amo fazer com que elas percebam, né, a importância e o valor delas. A gente sabe que a gente é criado, né, numa sociedade que é muito machista, patriarcal, né, que não valoriza as mulheres, que quase sempre acredita que as mulheres são submissas e frágeis e que não dão conta das coisas. E eu acho que eu vim pra esse mundo pra provar o contrário, sério, assim. Isso são, né, estereótipos e afirmações que me deixam muito, muito, muito pé da vida, sabe? Um, porque eu não acredito. Acredito zero nessas coisas. E dois, porque infelizmente muitas mulheres acreditam nisso. E aí elas acabam se escondendo atrás de namorados, maridos, né, parceiras, enfim, acabam se escondendo atrás de uma, basicamente, uma máscara, né, de que elas não conseguem, não são capazes e não têm coragem, né, que eu acho que é uma coisa que a gente acaba internalizando, é que a gente não é capaz de fazer aquilo, porque um, a gente não é suficiente sozinha, então tem que ser pra alguém do lado, e dois, que é basicamente a questão da capacidade mesmo de fazer uma coisa acontecer, né, e de você estar ok na sua própria companhia. Que eu acho que muitas vezes a gente nunca ficou na nossa própria companhia, né, seja aí pra ir no cinema, a gente tá sempre acompanhado. E é muito engraçado porque eu tenho várias seguidoras que falam, cara, eu não consigo na praia sozinha, eu não consigo ir no cinema, num restaurante sozinho na minha própria cidade, mas eu quero viajar sozinha. Então a minha primeira dica sobre viajar sozinha é, primeiro, eu acho que você tem que entender o seu valor e a sua capacidade, né, e trabalhar isso todos os dias. Eu trabalho muito isso, né, nas leituras que eu faço, muito isso na minha terapia, eu já sou uma pessoa que eu gosto de quebrar paradigmas, então pra mim é um pouco mais fácil peitar essas afirmações, esses estereótipos, porque eu realmente compro briga em relação a isso. Mas tem mulheres que não conseguem, né, não têm esse tipo de personalidade, elas ficam realmente acuadas. E aí eu acho que a primeira coisa é a questão da terapia, eu acho que ajuda muito a gente trazer a nossa autoestima de volta, né, entender o nosso valor, entender que a gente é capaz e suficiente com nós mesmas, sabe? Então eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é começar a fazer coisas sozinha na sua própria rotina, sabe? Tipo, tem mulheres que não conseguem ir na academia sozinha, por exemplo. Então assim, comecem a fazer coisas sozinha, então vai, marca um dia de, com você mesma na sua agenda, vou na praia, passar nem que seja uma hora na praia, vou ler um livro na praia, e aí beleza. Depois você vai almoçar sozinha, depois você vai no cinema sozinha, depois você faz coisas sozinha, sabe? Você vai ganhando um pouco mais de autoestima, confiança e independência. Beleza. Depois que você já tem isso um pouco mais aflorado dentro de você, né, que você é capaz, que você consegue, que você se sente mais confiante, aí sim eu diria pra você dar, né, pequenos voos do tipo, vai na cidade vizinha, vai no estado vizinho, vai, viaja por dentro do seu país, né, vamos dizer, viaja por dentro do Brasil mesmo. E aí depois você começa a fazer voos mais longos, então vai fazer um voo internacional, né, fica mais dias fora, e aí começa a explorar esse lado viajante, né, viajar sozinha, através, né, dessas descobertas novas. E por que que eu falo isso, né? Porque eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo que têm medo, não sabem se organizar, não conseguem entender, né, como que seria uma viagem sozinha, tipo, como que seria uma viagem sozinha seria interessante, legal e marcante. Você vai estar sozinha, por que que isso seria legal? E aí que vem, né, acho que a gente começa a pensar que a gente é muito dependente do outro. Então, se a gente fizer alguma coisa sozinha, não vai ser legal porque a gente vai estar sozinha, não vai ter com quem compartilhar. Só que uma das maiores alegrias da minha vida foi perceber que eu consigo me divertir sozinha, que eu consigo rir de mim mesma e comigo mesma, que eu consigo, né, tipo, ver beleza nas coisas e achar coisas interessantes mesmo sozinha. E isso pra mim foi uma puta mudança de mindset, sabe? Confesso pra vocês que a minha primeira viagem sozinha foi muito, muito tenso, eu realmente chorei, fiquei nervosa, fiquei com medo. E aí, conforme outras viagens sozinha foram acontecendo, eu fui realmente ganhando mais confiança. E hoje, não é que eu não tenha mais medo, não é que eu não fique mais com frio na barriga, eu sempre fico com frio na barriga na hora de viajar sozinha, principalmente pra países que eu nunca fui. Mas, agora eu tenho um pouco mais, né, de entendimento de como eu posso fazer isso, tenho ferramentas, tenho estratégias, tenho planejamento. Então, assim, busque relatos de outras mulheres que viajam também sozinhas, né, vejo na internet, blogs de viagem falando sobre aquele destino, pesquise bastante sobre aquele destino pra entender o que te espera lá, sabe? Uma coisa que eu tenho feito menos é entrado, assim, pra ver fotos. Eu não gosto hoje em dia de, tipo assim, super planejar todos os meus passos, que era uma coisa que eu fazia muito antigamente. Eu gosto de ver o que tem pra fazer e depois eu descubro por mim mesma, sabe? E uma coisa que eu acho que é importante, né, pra quando você viaja sozinha, é perguntar na recepção do seu hostel, né, do seu hotel, se o lugar que você quer ir é tranquilo de você fazer sozinha, sabe? Tipo, sendo mulher. Porque, assim, às vezes você quer num bairro que é super distante e você não sabe se aquele bairro é tranquilo, se é perigoso e tal. Dá uma perguntada antes e se falarem na recepção, não, é tranquilo, vai, sabe? Porque tem alguns lugares que a gente vê na internet que, às vezes, tem lá o que visitar, mas não tem falando, tipo, cara, é perigoso uma mulher sozinha nesse lugar, sabe? Porque, assim, tem alguns lugares que eu já fui que eu olho e falo assim, cara, não é um lugar super tranquilo, não aconteceu nada comigo. Mas, assim, eu fiquei com o, né, preso, assim, trancado. Então, assim, são coisas que você precisa ler na internet e se não tiver na internet, pergunte pras pessoas locais antes de você ir, né? Mas eu já falei aqui uma vez sobre um minuto de coragem, que é um conceito que eu uso muito nas minhas viagens. Em vez de você pensar lá na frente, tipo, quero viajar sozinha e eu vou fazer três países na Europa sozinha. Isso é uma tarefa gigantesca, né? Tipo, você sair da sua casa e fazer um mochilão por três países na Europa. Mas se você pensar, bom, você colocar as suas tarefas como uma listinha, agora eu preciso comprar a passagem, depois eu preciso planejar, né, ler um pouco sobre os destinos, fazer minimamente um roteiro. Depois eu preciso comprar a internet. Uma coisa que eu sempre recomendo é mulheres viajarem com a internet, tá? Isso é uma coisa, assim, que eu não abro mão, é ter internet, porque, né, se alguma emergência acontecer, você tem como se comunicar. E aí eu sempre recomendo o Essim da OlaFly. Eu tenho um cupom de 5% de desconto, que é o Vida Mochileira. Então, usem o meu cupom pra comprar, né, um Essim de viagem que pegue em mais de 160 destinos. Então, é só ir no site e aí vocês conseguem selecionar o destino. Alguns destinos têm internet ilimitada, né, você pode usar quanto você quiser, e outros têm plano de dados mais restrito. Então, é só você ver lá no site, OlaFly, e usar o cupom Vida Mochileira, né, pra ganhar 5% de desconto. Mas aí, voltando, aí você faz a sua listinha, e aí você pega, basicamente, e vai colocando passo a passo. E aí, depois que você já tem, assim, tudo meio que estruturado, é só você ir, tipo, um minuto de cada vez, sabe? Você não precisa pensar já que você vai estar lá. Primeiro, você se preocupar em entrar no avião, depois de sair do aeroporto, ir pro seu hotel, seu hostel, depois, né, de se acomodar no seu quarto, depois de entender como é que funcionam os transportes públicos. E aí, uma coisa de cada vez, sabe? Em vez de você pensar muito grande, pensa pequenininho, porque tarefas simples você consegue fazer. Tipo, você consegue pensar, ah, eu consigo ir até o aeroporto e entrar num avião. Isso eu consigo. Eu também consigo perguntar pra uma pessoa, né, se é tranquilo naquele lugar. Ah, mas Mariana, eu não falo inglês. Use o Google Tradutor. Isso você consegue. Você consegue digitar no seu celular e apertar um botão e falar, né, o Google Tradutor falar pra você. Então, assim, tarefas menores, né, te dão menos medo. E aí você se sente um pouco mais confiante. Então, isso é uma outra dica que eu dou pra mulheres que querem viajar sozinha. Mas uma coisa, assim, né, pra finalizar, é que eu acho muito, 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 muito que todas as mulheres deveriam, uma vez na vida, fazer uma viagem sozinha. Né, eu sempre falo isso. Em todas as plataformas da Vida Mochileira, eu acho que as mulheres precisam fazer sempre, pelo menos, uma viagem sozinha. Porque é transformador. É transformador pra você. É transformador, né, pras pessoas à sua volta. Porque você volta muito diferente. Um que você volta muito, muito, muito autoconfiante. Muito mais, é... Com a autoestima lá em cima. Muito mais independente. Sabe? E... Como isso muda dentro de você, você também começa a, né, emanar isso à sua volta. Então, as pessoas começam a perceber. E, tipo, tem pessoas que vão se inspirar em você. Pessoas que vão, né, querer chegar perto pra pegar realmente essa tua experiência, entender como é que foi. E talvez elas mesmas fazerem. Então... Não precisa ser uma viagem sozinha internacional. Eu só recomendo que vocês fiquem, pelo menos, alguns dias sozinha por conta própria. Sabe? Tipo, vai pro estado vizinho, sabe? Tu é do Rio? Vai pra São Paulo sozinha. E fica lá um tempo sozinha. Sabe? Assim, não precisa ser uma coisa super mirabolante. Eu vivi um voluntariado, assim, só pra, né... Em Cabo Frio. Foi um dos melhores voluntariados que eu já vivi na minha vida. E ele ficava a duas horas da minha casa no Rio de Janeiro. Então, você não precisa ir pra muito longe pra viver experiências incríveis, sabe? Mesma coisa de viajar sozinha. Você não precisa fazer uma viagem pra Austrália pra sentir que você está sendo independente e viajando sozinha. Não acho, também, que você precisa viajar sozinha pra se tornar mais mulher ou, né, XYZ. Não! Eu acho que a viagem sozinha te traz muitos aprendizados e acelera o teu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Acho mesmo, assim. E... Ah, mas, Mari, eu amo viajar com meu namorado, com minha namorada. Sabe? A gente tem uma sintonia muito legal. Não acho que preciso viajar sozinha. Mas vai por mim, cara. Pro relacionamento, é muito, muito, muito bom ter, né, esse... essa transformação. Eu viajo muito sozinha, né, eu sou casada. E, assim, toda vez que eu volto de viagem eu sinto que eu volto mais brilhante, assim. Eu acho que, pelo fato de eu ver muitas coisas, né, ao longo das minhas viagens, um, eu dou muito mais valor pro que eu tenho em casa, sabe? Não só o meu marido, né, a relação que eu tenho com meu marido que é muito saudável, mas também pra minha casa, sabe? pras minhas coisas, é... pra minha vida, sou muito mais grata. Então, gente, uma viagem sozinha mexe com você de tantas formas diferentes que... fora que traz muitas amizades, muitos contatos, muito networking, né, que eu não consigo, assim, imaginar um mundo onde a gente tenha medo de ser quem a gente é, sabe? Que eu acho que muitas mulheres acabam por não viajar sozinha porque elas têm medo. Acaba, eu acho que, né, não acho que seja uma coisa consciente, eu acho que é uma coisa inconsciente. Elas têm medo do poder que elas vão voltar quando elas chegarem. Porque a gente volta muito mudada, muito mudada. E tem gente que volta de uma viagem sozinha e aí faz um rebuliço na vida. Termina relacionamento abusivo, termina... E aí é uma coisa super positiva, mas pra pessoa que está vivendo isso, né, parece que o mundo tá caindo, mas não tem como uma vez que você viaja sozinha você voltar pra coisas que não te fazem bem, sabe? Então, eu acho que muda muita coisa e eu acho que inconscientemente muitas mulheres têm medo do que pode acontecer depois que voltar de uma viagem sozinha, sabe? Eu sei que existe, é óbvio que existe o medo da violência, né, isso é um medo real. Estamos num mundo, como eu falei, machista, que a sociedade é completamente patriarcal, mas eu, né, assim, os medos que eu tinha antes de viajar sozinha nunca se concluíram, tá? Assim, ah, o medo da violência é o medo real, como eu falei, mas a gente, como mulher, a gente tá, né, suscetível a qualquer violência mesmo em casa. Então, não é uma viagem sozinha que vai fazer você estar, né, mais segura ou menos segura. Pelo contrário, assim, você pode ir na padaria, no seu bairro e sofrer algum tipo de violência por ser mulher. Então, segura, segura, como mulher, a gente nunca tá nesse mundo. Quantas aí a gente tem, né, de pessoas da família que são abusadores, que, né, pessoas próximas que são, né, estão num relacionamento abusivo, um tóxico. Então, assim, eu acho que o viajar sozinha e o medo da violência é um medo real, claro, porque a gente vai estar sozinha, mas ele não se concretiza como a gente imagina na nossa cabeça, sabe, porque na nossa cabeça a gente vai botar o pé no avião, vai chegar no outro lugar e vai ter, meu Deus, as pessoas vão me pegar, vão me roubar, vão me furtar. E não é assim que acontece, sabe, é claro que tem casos e casos, mas na grande maioria das mulheres que viajam sozinha é sempre uma experiência muito positiva. Então, procurem relatos na internet, né, se cerquem sempre de ferramentas para deixar a viagem cada vez mais segura. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que realmente eu possa ter aí colocado uma, sei lá, uma pulguinha atrás da orelha para que vocês pensem sobre isso. se não for sobre viajar sozinha, cara, pelo menos ter mais independência, autoestima, autoconfiança fazendo coisas sozinha na sua própria viagem, na sua própria cidade, né. Então, é isso, se você gostou desse vídeo, né, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, arroba vida mochileira e também no meu blog que é o vida mochileira.com.br Vou deixar aqui também na descrição do vídeo vários links para vocês usarem, para marcarem as viagens de vocês aí com vários descontos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!